E aqui está o nosso nhoque para nós provarmos hoje. Ficou fora do padrão, mas é o que deu para fazer. Errei ali não, não preparo. Agora é só servir e provar. Preparo da semana, nhoque de abóbora cabochá. Chegou hora de provar. Hoje eu vou tentar fazer um nhoque de abóbora cabochá. Aqui no canal eu já fiz, ou eu já tentei fazer. Nhoque de batata normal, batata inglesa. Nhoque de batata doce. Nhoque de batata salsa, mandioquinha. Então, quarto vídeo, abóbora cabochá. Nunca lidei com esse ingrediente e nunca sequer abri um, é a primeira vez. Então, vou abrir aqui, separar 500 gramas. E o primeiro passo é colocar para cozinhar na panela de pressão. Ah, essa aqui é a abóbora cabochá. Então, agora eu não sei como que limpa ela, mas eu acredito que essa parte de dentro tenha que tirar. Eu não sei se isso está certo, mas eu vou cozinhar com casca e tudo. Será que está certo fazer isso? Só vou cortar, reduzir para um tamanho menor e mandar assim mesmo. Espero que eu não estrague essa abóbora. Aqui tem 1,2 kg. Colocando na panela. Então, agora eu vou colocar na pressão e esperar ela pegar a pressão. Ou seja, começar a fazer aquele barulho aqui, apitar, sair o vapor, sair a pressão. E depois que isso acontecer, aí pelo menos mais 10 a 15 minutos para terminar de cozinhar completamente. Então, no total, talvez uns 30 minutos. Os 8 minutos se passaram e pegou pressão. Então, agora mais 10, 15 minutos para finalizar o cozinhamento. Então, enquanto a abóbora cabochá está na panela de pressão, eu vou separar os demais ingredientes. Vamos começar com a maizena ou amido de milho, 50 gramas. Manteiga, 5 gramas. O que dá mais ou menos uma colherzinha, vamos ver. Terceiro ingrediente, água, para diluir a maizena ou amido de milho. A gente vai utilizar depois. Quarto ingrediente é o sal, mas o sal é a gosto. Quinto ingrediente é a noz moscada. E esta minha está nesses caroços, né, semente. Então, agora eu vou ralar ela. Isso aqui já deve ser o suficiente. E por fim, o último ingrediente e o principal do preparo de hoje, que é a abóbora cabochá. Então, ela já cozinhou na panela de pressão. Não tem mais pressão alguma. Vamos abrir aqui para ver se deu boa. Depois de retirada a panela, então, agora eu vou também retirar a casca, tá vendo? Que é mais fácil. E já vou deixando aqui para pesar. Eu preciso de 500 gramas desse ingrediente. Sem casca. Temos em torno de 500 gramas. E o próximo passo agora é o seguinte, conforme diz a receita. Essa que eu tenho é de nhoque de batata doce, mas se aplica aqui também. Então, cozinhe a batata e espreme. Mas já cozinhei, então vamos espremer. Eu vou utilizar um tipo de uma peneira metálica e essa bacia que eu acabei de utilizar, inclusive. Vou colocar os poucos aqui. Vou passar pela peneira até que se transforme em uma espécie de purê. E com o garfo eu vou reduzir ainda mais. O próximo passo diz o seguinte. Em uma panela de fundo grosso, adiciona manteiga. Está aqui. E assim que ela derreter, agregue a batata espremida, o sal que está aqui embaixo, a noz moscada e misture. Já derreteu, então vou agregar agora a abóbora. Vamos misturar. Depois disso, também coloque a noz moscada. E também o sal. Noz moscada e sal são a gosto. Vou colocar uma pitadona de sal bem grande. Retire a panela do fogo. Depois de ter feito a mistura. E adicione o amido diluído em água, mexendo rapidamente para não formar grumos. É o que está dizendo ali na receita. Deixar de lado. Desligar o fogo. Essa parte tem que tomar um pouco de cuidado. Colocar um pouquinho de água. E já tentar misturar. Porque ela meio que endurece em pedra. Se colocar muita água, vai estragar o preparo porque vai ficar muito mole. Ainda mais essa abóbora que eu estou percebendo que ela já é bastante mole. Talvez eu tenha exagerado, inclusive, agora. Ficou realmente muito líquido. Misture rapidamente para que não formem grumos, né? Vamos ver se isso dá certo. Então, hoje, como eu vi que ele está muito mole, muito mesmo. Então, eu vou deixar mais tempo aqui na panela, cozinhando. Para ver se ele enrijece um pouco. Para ver se ele endurece. Porque senão, eu não vou conseguir fazer o nhoque. É, cinco minutos já se passaram. E até agora ele ainda não está enrijecendo. Eu vou ficar mais uns três minutos tentando. Porque diz assim a receita. Volta a panela ao fogo e cozinhe sempre mexendo até que forma uma massa única. Ela está ficando uma massa única já. É homogênea. Bem misturada, né? E solta do fundo do panela. Mas eu acho que ela está muito mole. Ela já esfriou um pouquinho. Deixei só uns dois minutinhos. Já deu para dar uma... Vou soltar na mesa aos poucos. Então, aqui. Quero de pedaço em pedaço. Assim, está bom. Está bom. Eu estou distribuindo assim, em partes. Porque fica melhor para eu dar o formato que eu preciso do nhoque. Vamos deixar agora, aqui na mesa, essa massa amornar. Ou seja, esfriar, né? Um pouco. A massa já amornou. O que eu vou fazer? Aqui está ela. Olha como é que está. Eu vou fazer esse movimento aqui assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ela está bem mole. Movimento um pouco mais suave. Ela está bem mole mesmo. O correto é abrir bastante isso aqui. Ter a formar uma corda. E com essa corda, como nos vídeos anteriores, você marca com o garfo, né? E corta. E aí, coloca para cozinhar. Eu não vou conseguir fazer isso hoje. Não tem como. Está muito mole. Ele solta na mão. Então, eu vou fazer tipo um nhoque. E o que é um nhoque? Um nhoque é basicamente um nhoque grande. Grande mesmo. Está vendo? Ele vai ficar uma peçona grande. E vamos ver se dá certo. Ó. Só para deixar um sinalzinho, pelo menos, que lembra o nhoque. Vou pôr o garfo aqui. Para dar uma cortada. E já vamos para a panela. Vai render bem menos, né? Dá até para contar na mão quantos nhoques nós vamos ter hoje. Próximo passo e último, na verdade, é cozinhar. Eu preciso dessa água muito, muito quente. O que eu vou fazer também? Vou colocar um pouquinho de óleo. Para que esses nhoques, eles não grudem uns nos outros enquanto estiverem cozinhando. Então, eu já fiz os cortes. Ficaram desse jeito, os nhocão. Nhocão. Tomara que dê certo, né? Vamos ver se cozinha. Já a água já está fervendo, pelando de quente. Vamos ver se dá boa. Vamos lá. Nos outros nhoques, cortados no tamanho certo, quando eles cozinham, eles boiam. Vamos ver se aqui vai acontecer o mesmo. Tem uns que estão querendo boiar aqui, ó. Estão se despedaçando. Muito grande, né? Mas está dando boa. Agora eu vou colocar numa tigela. E aqui está o nosso nhocão, para nós provarmos hoje. Ficou fora do padrão, né? Mas é o que deu para fazer. Errei ali, não. Não preparo. Agora é só servir e provar. Preparo da semana. Nhoque de abóbora cabochá. Chegou a hora de provar, né? Vamos ver. Vamos ver. Claro, não tem molho, nada. Eles estão provando só o nhoque puro, né? Uhum. Sabe o que ficou bom? Juro que é a primeira vez. Eu também nunca comi. Gostosinho até, né? Bem cremoso isso aí com molho, né? Fica, fica, fica. Ficou bom. Deu bom. Nossa, gostei mesmo. Não ficou doce. Você esperava que ficasse doce? É. É, porque... Abóbora cabochá. Ela é mais para fazer doce, né, pessoal? Se você imagina isso aí, ó. Uma inventação legal aí é bom. Pois é. Eu achei gostoso também. Então é isso aí. Preparo da semana. Provado e aprovado. Semana que vem, último nhoque dessa série de nhoques. Mandioca. Aipim. Fica, dá para... Fica, dá para... Matioca. É um pouco mais confortável. Fica, dá para... Faba que Setting. Fica, dá para... Fica, dá para...